E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, a professora Angélica tá aqui, você tá aí do outro lado, né? Nós estamos aqui em conjunto, sim, fiquem à vontade, tá? Eu e você aqui no canal do Vale, opa, a professora quer fazer uma transição aqui, mas já tá na hora, tá? Ainda não, né? A gente tem que, nós temos que dialogar aqui primeiro, não é verdade? Seja muito bem-vindo, fique à vontade no canal do Vale Concursos, a você que às vezes se prepara, né, pra um concurso público aí, a sua primeira experiência com concurso público. A professora Angélica disse pra você, pra você ter disciplina, foco, dedicação, não é assim? E você que já é, né, já tem o hábito aí de fazer outros concursos públicos, deve se permanecer também, tá? Com essa mesma vertente da disciplina, que a gente sabe, né? A gente precisa ter dedicação. Português tem que fazer parte do nosso diário de estudo, não é assim? Pois é, então vamos estudar outra disciplina hoje? Vamos estudar, vamos dar uma legislação? Vamos, mas também devemos incluir português aí. A gente sabe que, é, nós precisamos de português pra nos ajudar aí a gabaritar, porque às vezes você vai, você memoriza tanto as outras situações, né, as demais, os demais conteúdos aí e fala assim, ah, não me preocupar com português não, mas português tem que ser prioridade também pra você. E eu sempre falo, tem que ser, estar incluso todos os dias na sua rotina de estudo. Então, é estudar um pouco em outra disciplina, sim, voltar a estudar português. Entendeu? Ou pra usar um pouquinho, estudar português. Então, você começa com português, pausa um pouco e vamos lá estudar a outra disciplina. Então, tem que estar na nossa rotina de estudos, tá? E você, que está aí do outro lado, que ainda não adquiriu o nosso preparatório, fique à vontade, tá? Para estudar com a nossa equipe. Se você não gostar do curso, você tem 10 dias, você tem 10, não, desculpa-me, você tem 7 dias pra você pedir seu reembolso aí. Mas eu tenho certeza que você vai gostar demais estudar com a gente, tá? A banca, nós já conhecemos, né, porque foi a mesma banca aí que fez a prova de Ipatinga, não é? Da GCM de Ipatinga, o IMAN. Então, nós já conhecemos a banca, já sabemos tudo direitinho como é que funciona, não é verdade? Então, eu tenho certeza que você vai ter um direcionamento com excelência pra você poder gabaritar as suas questões da prova, beleza? Então, vamos lá, professora Angélica. O que que eu fiz hoje pra você poder ficar mais ou menos inteirado? Nós teremos outros encontros aqui no canal do Vale, onde nós trataremos de itens de prova, tá? De assuntos de prova, viu? Pois é. Então, você que se prepara pra Guarda Civil Municipal de Itabirito, saiba que a professora hoje trouxe questões a nível da banca examinadora, da forma como a banca pode cobrar de você, tá? Então, nós vamos praticar um pouquinho pra você conhecer aqueles principais itens ali que a banca examinadora cobra. Vamos continuar fazendo isso aqui, tá? Pra você poder conhecer um pouquinho mais, né? E vamos conversar sobre a forma como a banca vai cobrar, pode cobrar de você as questões. E vamos trazer conteúdos também aqui no canal do Vale Concursos. Então, é uma soma, né? Você adquire o nosso preparatório, você estuda aí, vem aqui no canal revisar o conteúdo juntamente comigo, tá? Só que nesse primeiro momento, nós vamos fazer o quê? Questões, vamos conhecer a banca, né? Como a banca pode cobrar aí as questões da gente, tá? Então, vamos lá. Já, né, graças a Deus eu tenho propriedade pra trazer esse conteúdo pra você, porque já tenho aí, né, anos que eu conheço, né? Já a banca IMAN, na cidade de Patinga mesmo, eu já, né, graças a Deus posso dizer isso aqui. Já se passaram muitas pessoas por mim aí que fizeram concursos, né, em que o IMAN veio aí como banca examinadora. Então, a gente tem propriedade aqui no que a gente vai abordar hoje. E ao longo dos nossos estudos, né, ao longo das nossas aulas aqui no canal do Vale. Beleza? Então, olha só. O primeiro assunto, tá? Já veio com gabarito aí pra você, né? O primeiro assunto que a prof vai trazer aqui, você que ainda não viu, você que viu, beleza. Você que não viu, perdeu, né? Pegou, já trouxe aqui já. Ó, já mudei. Olha só, o primeiro assunto que eu quero dialogar com você enquanto acontece essa questão no slide aí pra você poder visualizar, tá? É o assunto de quê? Escrita correta das palavras. Quando se trata de escrita correta das palavras, nós temos o quê? Ortografia. Angélica, o IMAN vai cobrar ortografia, professora? É um tópico que o IMAN cobra? Sim, é um tópico que vem cobrando em prova de concurso público. Então, a banca examinadora pode trazer uma questão de ortografia? Pode. Por que ela pode trazer? Porque ortografia, acentuação gráfica, pontuação estão em todos os concursos públicos atuais, tá? Então, a gente fala que nós não visualizamos prova de concurso público sem um desses itens. Ou ortografia, ou acentuação, ou pontuação, tá? Então, por isso eu trouxe essa questão aqui pra você, viu? E pra você poder treinar, né? Pra gente poder testar aí, visualizar direitinho o conteúdo e gabaritar a nossa prova. Então, olha só. Há palavras escritas de maneira incorreta na frase. Bom, o que eu quero que você entenda? Você já sabe que você está diante de ortografia, né? Porque são palavras escritas de maneira incorreta, não é assim? Há palavras escritas de maneira incorreta. Provavelmente mais de uma aí, né? Então, em uma questão dessa, o que você vai fazer? Quando você visualiza esse tipo de questão, entenda você o seguinte, presta atenção, tá? Porque aqui nós vamos te direcionar à aprovação. Então, presta atenção. Se você não lembra como escreve a palavra, numa questão dessa aqui, você vai fazer o quê? Rezar dez Ave Maria, dez Pai Nosso, pedir pro Pai do Céu pra te abençoar e pra você poder gabaritar a questão. Porque, olha só. Você vai ter que olhar palavra por palavra de cada alternativa pra você poder gabaritar a questão. Então, em uma situação dessas, a válvula, né? Vamos dizer assim, a linha de raciocínio da questão é essa. Olhar palavra por palavra. Porque você teve um contexto frasal em cada alternativa, tá? Então, você vai olhar palavra por palavra e entender aí onde há erro, porque está pedindo incorreta, não é assim? Palavras incorretas na frase. Você vai entender aí onde há erro e vai conseguir fazer aí, acertar a questão. Então, nós temos na letra A, né? Os recursos naturais devem ser protegidos em defesa da vida na Terra. Nós temos a letra B. A manutenção de florestas favorece a qualidade de vida em todo o planeta. Letra C. Pesquisas científicas comprovam que certas plantas são remédios eficazes, né? Letra D. Povos indígenas valorizam as propriedades medicinais das plantas. O que a gente tem como alternativa correta? Uma vez que a professora Gélica já disse pra você que esse assunto é assunto de prova, tá? Pra você é uma possibilidade de prova. O Vimã pode trazer uma questão dessa tratando ortografia, tá? E aí, qual a alternativa nós vamos marcar? A critério de conhecimento nosso. Nós vamos marcar a letra B, tá? E de cara a gente já tem, né? A gente tem aí manutenção. Com certeza não é escrito com S. Não é assim, a gente tem que avaliar direitinho, tá? Favorece ali também. Não é escrito com SC, viu? Então, nós temos aí palavras inadequadas dentro do contexto, tá? Nós temos palavras inadequadas aí dentro da alternativa letra B de bola. Tá vendo como é que é? É assim. O Vimã pode trazer, né? A banca examinadora pode trazer algo voltado para esse tipo de questão. Então, avaliar a escrita correta das palavras. Detalhe, nós temos várias situações dentro do campo ortográfico, tá? Nós temos várias situações dentro do campo ortográfico que não se trata somente de quê? De escrita correta das palavras, tá? Nós temos uma outra possibilidade de prova também dentro da ortografia, também cobrado pela banca, que a banca examinadora pode trazer também esse tipo de questão que eu vou trazer para você aqui agora, que é com relação ao uso dos porquês. Olha só. Está no contexto ortográfico, dentro do contexto ortografia, exige regras, tá? E a gente precisa memorizar esse contexto. Por isso que nós estamos fazendo essa aula aqui hoje, tá vendo? Nós estamos nos encontrando pra quê? Pra gente poder dialogar, conversar sobre possíveis possibilidades de provas, tá vendo? Ao longo aí dos nossos encontros aqui no canal do Vale e discutindo o conteúdo. Numa hora ou outra, em uma hora ou outra, a professora vem aqui trazer um conteúdo esporádico, né? Que também é questão de prova pra você, pra você poder entender direitinho como é que funciona, tá? E abordar profundamente, mais profundamente, aquele determinado conteúdo. Vamos lá. Você viu que eu coloquei uma questão de porquê aqui, né? Antes de abrir a questão e a gente visualizar, deixa eu te explicar uma coisa. Por que que o porquê cai em prova, né? Porque está dentro do campo ortográfico, como eu falei agora pra você, e também tem regras. Pra você avaliar uma palavra escrita corretamente, né? Diante de um bolo de palavras, um emaranhado de palavras, não é assim? Que é o que nós fizemos na questão anterior, você precisa ter conhecimento vocabular, né? Aquele conhecimento de palavras que você traz desde o ensino fundamental. Melhor dizendo, desde quando você nasceu. Não é assim? Pois é. Só que, para se usar o porquê, nós temos regras. Olha só, tá? Nós temos regras pra se aplicar o porquê. E quando você adquire o preparatório do Vale Concurso, tem tudo exposto muito bonitinho pra você com relação a esse campo das regras. Olha só, tá? Nós temos aí, a gente sempre leva pra prova os quatro porquês básicos, né? Inclusive, nós temos tudo isso, como eu disse pra você, no nosso material, tá? No nosso preparatório. Vale muito a pena você adquirir e estudar com a nossa equipe. Então, o que que acontece? Eu estarei lá explicando tudo bonitinho pra você. Nós temos várias particularidades do uso do porquê, tá? Várias, 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 várias. E aí, o que que acontece? A gente tem regra do porquê junto, do porquê separado sem acento, que basicamente é usado em início de frase interrogativa. Nós temos o porquê separado com acento, né? Falamos do sem acento. Agora, nós temos o separado com acento. Usado basicamente, basicamente, em final de frases interrogativas. Nós temos o porquê junto, sem acento, usado geralmente em frases declarativas, assim, com valor aí de conjunções, né? Explicativas ou causais. Nós temos o porquê junto, agora, com acento, basicamente, né? Usado como é uma palavra substantivada, né? Com função de um substantivo ali dentro do contexto. Óbvio que antes dele ali, vem, né? Antes dele vem o quê? Vem um artigo. Tá? Pra, né? Indicar essa substantivação do porquê, trazendo-o com acento circunflexo. Então, beleza. Mas é só por aí? As regras são somente essas? Não. Tá? E eu vou te deixar curioso, curiosa, adquirir o nosso preparatório e entender as outras porquê. Porque em uma questão dessa aqui, isso é precisar do conteúdo todo das regras. Mas nós vamos entender aqui a alternativa correta e tentar visualizar isso na questão, tá? O uso dos porquês nessa questão aqui. Então, olha só. Nós temos aqui. Assinale a alternativa em que o termo inegrito está grafado corretamente. Detalhe, tá? O imã traz muito isso, né? De grafado. Tá escrito corretamente. Você viu que mudou, né? Na outra questão, eu tava pedindo escrita, né? Com relação à palavra escrita. E aqui já pede grafado. Então, o que está grafado está escrito, ok? E aí a gente tem aí, olha. Letra A. Por que algumas pessoas jogam lixo na praia? Letra B. O gari foi advertido ontem sem saber por quê. Aos nossos porquês, o gari não deu atenção. Os garis não sabiam por que foram advertidos. Então, olha só que interessante. Você está diante de uma questão do uso dos porquês. Há algumas, né? Algumas regras. uso geral, hein? A professora Angélica disse pra você que agora há pouquinhos, né? Segundos aí, talvez minutos aqui. E a gente vai precisar gabaritar essa questão. Como nós vamos fazer? É, lembrar regras. Por isso que a gente fala que você precisa visualizar português todos os dias na sua rotina de estudo. Porque você memoriza as regras que são importantes, como exemplo, o uso dos porquês. E numa questão dessa de prova, você gabarita. Olha o gabarito da questão. Letra D de dado. Olha só. Lembrando que aqui nós estamos comentando sobre questões que a banca trouxe em situação de prova. Tá vendo como é que é? E é muito difícil, viu? Outro dia eu vi um pessoal comentando assim, ah, é difícil demais achar questões da banca. É difícil mesmo. Não é fácil, tá? A banca aí, ela não deixa muito aí as provas dela ficarem rodando aí não, viu? É bom que o examinador sempre fez isso. Às vezes não disponibilizou, utilizava caderno de provas, né? Pra você trazer pra casa depois. Então, a gente tem essa particularidade, essa dificuldade de encontrar questões da banca. Então, tudo que você está visualizando aqui hoje comigo, no canal do Vale Concursos, vai te auxiliar e está no nível, né? A nível da boca examinadora, viu? Pode ficar tranquilo, tranquilo, que você está estudando com qualidade. Você está estudando justamente ali o que é ponto de prova pra você, tá? E eu, como eu disse, eu falo isso com propriedade, porque eu já tenho experiência já com o pessoal que estudou concursos públicos contratando essa banca aí, né? Estudando com essa banca examinadora. Então, olha só. Por que que o gabarito aí, professor Angélica, é a letra D de dado? Por quê? Por que que nós temos aí a letra D como gabarito do negócio? Vamos associar direitinho. Olha só. Letra A. Acabei de dizer pra você que o quê? Que é início de frase interrogativa. Nós usamos o quê? O por quê separado sem acento. Porque separado sem acento é o início de frase interrogativa. Então, por isso que não pode ser letra A. Na letra B, nós temos o quê? Que o gari foi advertido um outro sem saber por quê. É assim? Quando você pega o por quê numa frase declarativa e substitui por por que motivo ou por que razão ou por que tem que ser separado sem acento. Mesmo que em frase declarativa, tá vendo? Isso é particularidade e prova que você encontra lá no nosso preparatório. Letra C. Aos nossos porquês, esse porquê aí deveria ser usado com acento, junto com acento. Por quê? Porque ele veio com um artigo mais uma preposição logo antes dele. Olha, aos porquês, tá vendo? Então, esse porquê deveria ser junto e acentuado. Junto ele já está. Deveria receber o acento gráfico, tá vendo? Pois é. E aí, a letra D é a única alternativa em que o porquê está grafado e escrito de forma correta. Porque os garis não sabiam por que motivo ou por que razão foram advertidos. Então, presta atenção. toda vez que você pegar um porquê em frase declarativa e ele puder ser substituído pela locução ou pela expressão por que motivo ou por que razão, entende-se que esse porquê em contexto frasal tem que ser separado e sem acento. Porque ele foi substituído pela expressão por que motivo ou por que razão. Tá vendo? Pois é, delícia. Então, você já sabe, né? Mais um contextinho de prova pra gente poder associar. Agora, a gente vai conversar aqui sobre outra particularidade de prova. Nós estamos avaliando a banca examinadora, não é assim? Trazendo ali aquilo que ela pode exigir de você em provas, não é? Já falei isso aqui N vezes. Então, mais um assunto que nós vamos abordar hoje aqui. Aí vamos trazer questões pra você poder entender como funciona. Olha só, a gente tem, olha que particularidade bacana, a gente tem outro item da gramática da língua portuguesa que a banca examinadora traz, cobra da gente. Qual é esse item, professora Angélica, né? Qual é esse item aí? Nós temos ali o que? Nós temos ali acentuação gráfica. E aí, acentuação gráfica também está no rol das mais cobradas, né? Sim, em todos os concursos públicos que você for fazer. Não somente Guarda Civil Municipal de Itabirito, tá? Pois é, então, não somente esta prova, mas todas as outras. Tudo que nós estamos comentando até então é item de todo e qualquer concurso público. Na acentuação gráfica, o que que acontece? O primeiro ponto, tem gente que já quer ir direto nas regras de acentuação, porque sabem, sabe que tem-se regras, né? Existe a regra da monossílaba, a regra da oxítona, a regra da paroxítona, a regra da proparoxítona. Graças a Deus, eu falo que a proparoxítona é a mais fácil da baixada, né? Sim, por quê? Porque a gente sabe que toda palavra proparoxítona deve ser acentuada, né? Sim, a regra mais tranquilona. Nós temos a regra do hiato, temos regras dos verbos, né? Ter e vir, como funcionam ali, como funciona, né? A acentuação deles, quando eles estão no plural. Dos verbos, nós temos também a acentuação gráfica dos verbos que derivam de ter e vir, né? Porque no singular tem acento agudo, no plural tem acento circunflexo. Então, nós passamos por todo esse rol de regras. Por isso que eu falo, né? Nós temos que incluir português na nossa rotina de estudos, porque não é algo que você vai falar assim, ah, professora, como é que você consegue falar esse tanto de coisa? Professor, como é que você consegue memorizar esse tanto de coisa? Por quê? Porque é um diário, né? É todo dia tendo contato com aquele item. É todo dia visualizando língua portuguesa. E eu sinto muito te dizer que a possibilidade de você gabaritar questões, né? uma gama de questões em mais quantidade de questões em prova é gigante quando você tem o hábito de inserir, né? Insere português todos os dias os seus estudos, tá? Com certeza você vai ter uma possibilidade muito grande de praticamente fechar a disciplina de língua portuguesa, né? Acertar e gabaritar as questões se você estudar todos os dias. Agora, se cai uma questão dessa de acentuação gráfica na sua prova e você não visualizou ali, e não memorizou, infelizmente, você vai correr risco e a gente não quer correr risco, não é verdade? A gente não quer. Sabendo que a banca pode trazer uma questão dessa pra você, o que você vai fazer? Você vai estudar, você vai memorizar o conteúdo, não é assim? Pois é. Aí, o que que acontece? Olha só, vamos então entender aqui que a gente sabe que a gente precisa ir pro campo das regras, a gente precisa entender as regras ali, mas são muitas, tá? Aí, o aluno pergunta pra mim assim, antes da gente trazer a questão da professora, já ia colocar a questão na tela pra você, tem alunos que me perguntam assim, professora, deixa eu te falar um negócio, como é que eu faço, professora, pra eu poder achar a sílaba forte de uma palavra? Porque, por exemplo, quando a palavra é oxítona, paroxítona, ou proparoxítona, eu vou saber isso aí, a classificação da sílaba de acordo com a tonicidade, da palavra de acordo com a tonicidade da sílaba, como é que eu faço? Porque eu sei que tem regras, eu memorizei lá as regras das palavras oxítonas, eu memorizei as regras das palavras paroxítonas, mas eu não consigo identificar quando a palavra é oxítona, quando ela é paroxítona e quando ela é proparoxítona, para que eu possa acentuá-las. Tem gente que acontece isso, escuta tanta gente falar que nesse campo de acentuação nós precisamos memorizar as regras, que as pessoas memorizam regras, as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS, seguido, A, E, O, seguido no nome de S, em ENS, ou os ditongos E, E, O, I, ah, nas oxítonas são acentuados, mas, né, também temos a regra dos ditongos E, E, O, I, ah, e são acentuados nas oxítonas, beleza, mas, tá, quando é que uma palavra é oxítona, tá vendo? Então, a gente trava, a gente memoriza a regra, corre para aquilo ali, a gente sabe que é importante para a gente ir em prova, mas a gente trava na hora de achar a sílaba tônica de uma palavra e aí você vai fazer o quê? Você vai chamar aquela palavra ali no portão, você chama a palavra no portão, quando você chama a palavra no portão, só ela, tá, não vai falar assim, ô, fulana, não, é só fulano, fulana, olha só, quando você chama a palavra no portão, a sílaba que sobe é a sílaba tônica, olha só, você vai chamar, por exemplo, a palavra, é, saci no portão, sangue e fogo, olha a palavra que eu achei aqui, olha a palavra que me veio à mente, a palavra saci, você vai chamar a palavra saci no portão, aí você fala, você vai falar assim, ô, saci, não, você não faz jogar o ô na parada, né, você vai falar somente a palavra saci, saci, olha só, vai, credo, não quer chamar o saci no portão de jeito nenhum, olha, vai que ele aparece lá, né, misericórdia, tá queimado, o que é que acontece, você vai chamar a palavra saci no portão, né, aí você vai lá, saci, olha só, subiu o si, olha aí, aí você sabe que com aquela sílaba que sobe é a sílaba tônica, olha só, faça testes aí do outro lado com várias palavrinhas para você identificar a sílaba tônica, quando você identifica a sílaba tônica, aí você observa, se a palavra é oxítona, paroxítona, ou proparoxítona, computando do final da palavra para o início dela, né, aí depois você mexe com a acentuação gráfica, tá vendo, que é de extrema importância para você, olha uma questão aí que a gente pode visualizar mais ou menos dessa forma em questão de prova para a gente, olha só, em prova para a gente, olha aí, palavras do texto que recebem acento gráfico pela mesma razão que o justifica nas palavras, na palavra jacarés estão produzidas em, então nós temos palavras do texto que recebem um acento gráfico pela mesma razão que o justifica na palavra jacarés, então você tem que chamar a palavra no portão, a palavra jacarés no portão, entender o que ela é, oxítona para oxítona para oxítona e achar na alternativa, olha aí, o que a banca examinadora pode exigir de você, olha como ela pode trazer uma questão de acentuação gráfica para você, visualizar ali e entender a alternativa correta, então, acentuação gráfica é questão de prova para nós, então nós temos que estudar, tá bom? Beleza, vamos ao gabarito? Olha só o que que a gente tem como gabarito, olha, letra C, professora Angélica, por que a letra C é o gabarito correto? Porque quando você avaliou a palavra jacarés, você entendeu que ela é uma oxítona, chama jacarés no portão, jacarés, olha só, subiures, então essa sílaba que subiu é a sílaba forte, assim, dessa forma, nós temos o que? Mantém, que também é oxítona, oxítona, e temos também a palavra tamanduás, que também é uma oxítona, olha só, e aí você entende bonitinho como é que funcionam todas as regras, tá vendo? Oxítonas, né, serão acentuadas quando elas terminam em A, E, O, seguido ou não de S, ou também, né, as terminações em, ou, ENS, e assim também os ditongos E, E, O, OI, tá vendo como é que funcionam as oxítonas? Então tá aí uma questão de prova pra você, que a boca examinadora pode trazer, tá vendo? E outra coisa, tem-se muito enunciados de acentuação de palavras por uma mesma razão, viu? Tem-se muito isso, tá? Muito mesmo, esse negócio de acentuação das palavras por uma mesma razão, tá? Olha uma outra questão também, que uma outra forma da banca cobrar o mesmo item que é o item acentuação gráfica, olha só, assim como a palavra aparência é acentuada, olha só, acentua-se a palavra, então você tem que visualizar como a palavra aparência é acentuada, ela se encaixa dentro de qual regra e visualizar ali o que? A acentuação de uma palavra da alternativa, alternativa que se acentua da mesma forma, olha como a banca trouxe também, pode trazer também para você, tá? Aí você tem árvore, você tem matemática, você tem fragrância e você tem nenhuma das alternativas, tá? Anteriores aí, né? Então, qual seria a alternativa correta? Primeiro você encontra, tá? Preste muita atenção no que nós estamos comentando aqui. Primeiro você encontra o que? Você encontra primeiramente a classificação da palavra aparência, o que que ela é? Oxítona, paroxítona ou proporoxítona, tá vendo? E depois disso você acentua a palavra de forma correta. Então, olha a alternativa correta que nós temos em questão, preste atenção, nós temos letra C na alternativa correta, porque você tem aparência, olha só, fragrância, olha só, tá vendo? Você teve aí uma paroxítona, olha aí, tá vendo? Terminada em ditongo. Então, olha só, primeiro você identificou que você está diante de palavras paroxítonas, tá? E depois você visualizou a regra das paroxítonas e associou. Esse tipo de questão que a professora Angélica trouxe pra você é tão fácil, é tão assim tranquilo de desenvolver, igual, né, esse último aqui, porque, por exemplo, você não tem nenhuma com acente circunflexo, acente circunflexo, né, com N depois e um IA, né, na terminação. Então, olha, rencia, grância, tá vendo? Você teve ali quase que a mesma terminação, quase a mesma pronúncia, né? Então, ficou muito tranquilo de se resolver isso. Na verdade, ficou muito tranquilo de a gente poder associar, tá? Então, olha só, vamos ver mais um item de prova? O que que, o, mais um item, o que mais, professora, nesse nosso encontro de hoje, que nós estamos conhecendo ali a logística da banca, né, você que nunca fez prova, né, dessa banca examinadora, é, do imã aí, né, você que nunca, você que nunca fez uma prova do imã, então, nós estamos aqui hoje tratando de conhecer a banca, né, sim, trazer aí algumas coisas que a banca pode cobrar da gente, não é, e tratar questões aí de forma muito interessante, né, sim? Então, olha só, de forma interessante, né, falei interessante, não, de forma muito interessante, então, olha aí, mais um item que a gente vai visualizar hoje, que está relacionado ao quesito pontuação, tá, então, pontuação também é assunto de prova de concurso público, tá, pontuação é assunto de prova, e a gente não pode deixar passar batido, porque até então, nós estamos aqui, ortografia, acentuação, pontuação, tudo é assunto de prova pra gente, então, olha só o que a gente vai associar, olha como, é, entendendo um pouquinho aí de como a banca pode trazer, a banca pode cobrar o quê? Erro de pontuação, né, pra você assinar lá onde há erro de pontuação, né, assinale a alternativa em que há erro de pontuação, detalhe, tá, a banca examinadora geralmente, geralmente, viu, geralmente, tá, ela cobra ponto final e uso da vírgula, geralmente a banca examinadora cobra isso, tá, cobra esses dois, é, cobra esses dois aspectos, né, uso da vírgula e do ponto final, já é clichê do imã, pede pontuação, mas às vezes cobra isso somente no quesito pontuação, vírgula e ponto final, então nós vamos associar com o quesito pontuação, porque a gente, né, pode se deparar com uma situação aí de, ah, a prova agora vem cobrando, né, todo o contexto da pontuação em si, mas, precisamente, ela gosta muito disso, né, ponto final e uso de vírgula, tá, então a gente vai ver uma questão de pontuação aí, para a gente poder associar direitinho, olha só, a lagarta paralisada pelo veneno da vespa, não poderá fazer, nada poderá fazer para evitar o seu martírio, onde é que se viu, diziam eles, um imperador que só tem dois palácios, olha só, fica claro que deve ser pago ao reclamante o valor referente às horas suplementares, aquele olhar profundo que parecia despedir, né, os fogos surdos de uma labareda oculta, incutia nele um desassossego íntimo, então é o que eu disse, professora, dentro do quesito pontuação, o que que o irmão tem costume de cobrar? Vírgula e ponto final, olha só, e nós estamos aí diante de uma questão que temos interrogação, mas também temos uma possibilidade de vírgula, porque é gigante o quesito vírgula, né, então muito cuidado com isso, tá, a banca pode trazer essas duas vertentes aí pra você, vírgula e ponto final como questão de prova, tá, é o que ela mais gosta de cobrar, então atente-se à observação da professora Angélica aqui, e vamos lá, é, o que que nós temos? É, aqui infelizmente sinal de pontuação não tem como, é outro item que você também precisa ter contato com ele com frequência pra você poder conseguir, ah, quais são as regras da vírgula, ah, professora, por que que a banca examinadora traz muito vírgula, por que que a senhora fala que a banca examinadora gosta de cobrar muito vírgula e ponto final, por quê? Porque a vírgula é o sinal de pontuação que tem o maior número de regras, tá, então, é óbvio que o irmão gosta de cobrar justamente por isso, né, por quê? Porque vírgula é o sinal de pontuação que tem o maior número de regras, então, é lógico que a possibilidade de vírgula em prova, né, que é por isso que a banca cobra vírgula, é, por causa dessa gama de possibilidades, é claro que uma questão de vírgula, né, provavelmente vai acontecer em prova pra você, então, tem que comer vírgula aí com o que há de mais gostoso nas suas refeições diárias, viu, porque nós temos várias regras com relação ao uso dela pra você poder conseguir cabalitar a prova, questão da prova, beleza? Olha o que a gente tem como gabarito aí, tá, erro de pontuação, nós temos na letra C, e espero que você, né, que já vem praticando questões, já vem estudando há algum tempo pra esse concurso público, conseguiu entender aí, né, conseguiu entender aí o contexto da letra C, e você que não conseguiu, vamos lá, fica claro, erro de pontuação, fica claro, que deve ser pago ao reclamante, vírgula, o valor referente às horas suplementares, tá vendo? Então, nós deveríamos ter, né, claro aí, uma vírgula, não depois do fica claro, tá, e sim, depois do reclamante, fica claro que deve ser pago ao reclamante, vírgula, valor referente às horas suplementares, tá, tá vendo como é que é? Pois é, então, ou então, ou então não, né, é assim mesmo que vai funcionar, porque fica claro o valor referente às horas suplementares, não, fica claro que deve ser pago ao reclamante, vírgula, o valor referente, é, às horas suplementares, então aí, houve um deslocamento, né, da vírgula aí de forma inadequada, deveria acontecer vírgula depois da palavra reclamante, tá, muito bem, e por quê, professora? Porque nós temos aí termos deslocados, né, o valor referente às horas suplementares deve ser pago ao reclamante, não é assim? Pois é, então fica claro isso aí, deve ser pago, deve ser pago ao reclamante, vírgula, o valor referente às horas suplementares, então nós temos erro de pontuação na letra C, por isso é importantíssimo você saber o uso das vírgulas, tá vendo? Porque em uma situação dessa que você vai conseguir associar direitinho e gabaritar a questão de prova, tá? Então olha só, hoje nós começamos, né, nós estamos aqui, é, começamos a, a vamos dizer assim, nós estamos brincando, né, com relação às questões que a banca pode trazer para você, aos assuntos que a banca examinadora costuma trazer em provas, assim, tratando de questões, fazendo observações aqui com relação a cada assunto e a professora Angélica continua no nosso próximo encontro, viu? Pois é, então eu vou te dizer mais uma vez, adquira o nosso preparatório, estude com qualidade, tá, a gente tem propriedade nos itens que a gente trata com você dentro do nosso preparatório, aqui no canal do Vale Concurso, que é uma soma, não é verdade? Pois é, e continue ligado aí, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário, não é assim? Pois é, por quê? Porque apertando o sininho das notificações, você recebe notificações, né, de aulas com destino à sua aprovação na Guarda Civil Municipal de Itabirito, aqui no canal do Vale Concurso. Então, se você apertar o sininho e receber notificações, você vai ficar ligado quando a professora Angélica volta aqui, para a gente poder continuar, com os nossos assuntos de prova, tá? E tratando aí observações muito interessantes sobre eles, beleza? Ó, beijo no seu coração, tá? Muito cafezinho aí na hora que for estudar, viu, português, para a gente poder ficar ligado, viu? Água também para hidratar, que faz toda a diferença, tá? E é isso, viu? Te espero aqui no nosso próximo encontro e te espero também, viu? Espero você também no nosso preparatório. Um abraço da prof para você e até mais. Tchau, tchau, Fui!